A CIDADE NO BRASIL 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 Porra, tem aí 15 aqui? É, eu acho que menos 15 tem aqui Caralho Achei sim Sem querer eu achei Achei sim Ah, tem aqui mesmo Não, tudo aí então É visível? É visível É forte? Não, não tem Não, pera aí um pouquinho Fazer o outro lado? Faz o acessório Fez Ficou bom? Ficou bom Faz o outro lado É Dá uma diferencinha né Margem um pouquinho? É, vamos ver Aí, aí encostou Ah, faz os dois lados aí E aí o outro lado Não deu tempo Tá vendo? Ai, que bosta Aí chegou Aí tá na reta? Tá na reta Faz a curva Na reta tá bom E aí É aí É aí É aí É aí Obrigado.